Olá de novo parece que os Updates do Windows 11 começaram a detonar com a velocidade dos nossos SSDs e NVMe e é isso que eu vou mostrar para você no vídeo de hoje então não vai embora que o vídeo já vai começar logo depois da vinheta Oi gente tudo bem com vocês bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tecno meu nome é Sérgio e você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal se você for novo aqui aproveite inscreva-se aqui no Sérgio Tecno se esqueça de dar o like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês e se você já for um inscrito aqui do Sérgio Tec você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal considere tornar-se um membro aqui do Sérgio Tecno vou fazer questão de colocar o seu nome a sua foto aqui na tela junto com esse montão de gente bonita que são os membros aqui do canal para mostrar para todo mundo carinha força enorme que vocês vem dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tecno tá bom pessoal gente é eu tava dando uma olhada aqui no site aqui do Windows latest e eles de novo estão falando aqui ó sobre a performance dos SSDs que começaram lá no update de março né que foi o update moment 2 se não me engano começou a ter problemas lá em março aí eles foram resolvendo 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 e agora com o update moment 3 que saiu que saiu agora em julho e se não me está 13 de julho que você pediu saiu é começou novamente a apresentar esse problema em alguns computadores tá E aí aí que tá o problema né às vezes a gente nem percebe né então eu resolvi fazer um teste aqui para vocês e passar para vocês certinho aqui a informação que eu tô pegando aqui no site aqui que é do site aqui que é do Windows latest né porque aqui já você já sabe né aqui a gente mostra o site da onde que a gente tá pegando a informação que é legal a gente valorizar a pessoa que fez que teve o trabalho de fazer a pesquisa na verdade então gente é o seguinte ó parece que o update moment 3 ele andou dando uma quebrada aí nos SSDs aí tá deixou os bichinhos mais lentos SSDs e também você inclui NVMe está tem uma parte aqui ó aqueles que fizeram um teste aqui com um NVMe que é rápido para caramba né inclusive que é um PC é um PC um PCI Express se não me engano esse aqui é 4.0 que ele tem uma leitura de 7000 né né 7000 megabits por segundo né muito rápido e caiu para 3000 tipo deu uma paulada aqui legal aqui no coisa né então meio complicado né nos updates que a gente viu aqui ó parece que são principalmente os updates mandatórios que são esses que que são esses pets ó que sempre sai na terça-feira né então tem aqui ó o pet que é só no meio de de junho teve dois teve um em maio um em abril e outro em março e não em junho teve três apenas ó junho né três updates e agora em julho já tá já tem um já que tá pronto já para chegar né então tá começando já ficar esquisito eu fiz um teste aqui tá gente deixa eu até abrir aqui deixa eu pegar aqui as minhas eu pegar aqui as minhas gravações aqui deixa eu olhar aqui chocaçar aqui na minha pasta aqui que eu tenho a pasta que tá a zona meu PC tá bagunça tem um tempo tem mais pasta aqui do que cabelo na minha cabeça tão difícil para gente achar aqui mas eu só fiz uns testes aqui tá cadê ele aqui é nvme cadê 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 meu filho aqui tá aqui o software que eu vou que eu vou fazer o teste com vocês aqui ao vivo né então a gente a gente já vai ver aqui em tempo real como é que tá isso e tem a print que eu tenho aqui ó né que é do ssd eu vou pegar no caso o meu nvme tá antes lá do update então antes lá do update tá que esse que foi antes de todos aqueles updates lá de março que começaram da pepina aqui tá então esse é pedir aqui deixa eu colocar na tela que senão ninguém vai vir né esse aqui que é que é aqui da foto é como tava o meu o meu SSD o meu nvme quando veio o primeiro o primeiro update que quebrou um pouco a velocidade dele tá esse daqui é esse sd esse nvme que eu tenho aqui a velocidade de escrita de leitura dele é de 3500 megabits tá e esse cara aqui ou megabyte eu acho que é megabyte né porque tá grande aqui e a escrita dele é de 1500 megabytes tá aí e aqui tava com 1045 e a escrita e a leitura tava em 2700 e pouco tava bem abaixo do que seria o normal dele e a pontuação dele foi de 2720 pontos né então eu vou eu vou agora fazer o teste aqui lembrando que eu não estou gravando esse vídeo né o arquivo desse vídeo em cima desse nvme do que para atrapalhar a performance dele tá eu estou gravando o vídeo em um outro ssd então ele não tem nada a ver com esse cara aqui tanto que a gente olha aqui né deixa até mostrar para vocês aqui ó como é que tá aqui né é o nvme que eu vou fazer o teste é esse cara aqui ó que é o c tá esse cara aqui ele tá sendo usado tipo 0 por cento 1 por cento então vai dar uma diferença bem pequena o que está usando bastante é esse cara aqui tá que é o disco que eu estou gravando esse vídeo aqui então mas mesmo assim para ele ele grava por 20 mega por segundo e para o ssd isso não é nada então vamos lá fazer o teste aqui então vou deixar aqui desse lado aqui a como que ele estava quando quando ele começou a dar pau em março né quando eles começaram a quebrar os updates e como é que tá agora com o update moment 3 tá vamos vamos ver se ele tá mesmo se ele tá mesma coisa se ele piorou ou se ele ficou mais rápido né porque segundo eles estão falando aqui eles não estão é esse bug ele não tá pegando todo mundo ele tá meio que aleatório ele tá dando ali uns tiros ali de vez em quando acerta em algum PC tá mas eu já disse demais vamos lá fazer o teste aqui eu comecei a fazer o teste aqui tá a escrita dele aparentemente está mais rápida do que tava aqui né ele tá um pouco melhor do que ele tava antes a velocidade de leitura tá basicamente a mesma coisa então eu não tive nem ganho nem uma perda também aqui é em 4k né esses arquivos de 4k né ele tá dando 136 mega contra 137 basicamente a mesma coisa porque tem aquela taxa lá de uma taxa lá de variação que a gente tem né é a escrita dele é a leitura dele aqui aqui também ficou mais ou menos parecida esse daqui aqui é o 4k 64 ele deu uma paulada violenta esse daqui ó ele ia com 911 mega ele tá ele leu agora com 206 a leitura dele deu agora com 700 e pouco contra 636 e o tempo lá e o tempo dele que é a latência dele basicamente a mesma coisa mas não mudou muito muito não ele deu um pouquinho mais rápido aqui na leitura mas não foi muita diferença não tá na parte que é descrito que é de leitura eu pontuei agora né 1068 contra 1083 de de quando teve o primeiro update que deu pauta é na escrita 465 contra 1153 de uma diferença bem grande aqui tá e no score no score total 2019 contra 2720 lembrando que esse aqui tá ele já não tá normal ele já tá baixo para esse nvmi aqui tá eu vou até fazer o teste de novo até porque o teste aqui é tranquilo não porque ele faz rápido né vamos ver se fazendo o teste de novo ele dá alguma diferença tá gente mas aparentemente eu acho que não vai dar muita diferença não tá e isso daqui é meio preocupante porque a gente vê que ele principalmente nesse quatro cara de que que é de 64 aí ele deu uma diferença grande esses esses outros formados aqui que são de escrita e leitura eles são justamente essa leitura aleatória que os ssds tem que é o que torna eles infinitamente mais rápido do que os hds né então quando você dá boot ali no pc você tá editando um vídeo jogando fazendo alguma coisa ele dá uma certa diferença nessa parte né agora a gente vê que ele que ele subiu aqui para 900 e pouco aí nessa parte aqui ficou mais ou menos igual o que já tava né ele fez 2717 pontos contra 2720 então ele deu uma variada agora eu vou até fazer mais um vamos vamos lá melhor de três para ver se vai dar diferença nisso né mas ele tem que que ele tá na maioria do na maioria dos casos estável nisso aí não pode ficar dando essa variação toda hora sabe então vamos ver como é que ele vai ficar aqui é o software que eu estou usando aqui é o a s ssd benchmark tá é a mesma versão tá eu fiz questão de usar a mesma versão que eu usei no teste tá que eu fiz lá em março tá deve ter alguma versão mais recente dele tá mas eu estou fazendo esse teste usando o mesmo sorte com a mesma versão só para garantir que não vai ter diferença nenhuma tá bom então e é vamos agora ver como é que ele vai no caso lá reagir aqui né ele deu mais pontos agora aqui na leitura aqui na e aqui na escrita né nesse 4k que é de 64 deu mais pontos aqui fez 2737 pontos então dá para a gente ver que ele ele fica variando tá gente então pegando da melhor de três aí ele ficou basicamente igual tava antes né então com isso eu concluo que o meu computador é ele não tomou uma paulada com o momento três tá ele tá basicamente a mesma coisa que ele que ele já tava com o primeiro update que deixou todo mundo zoado lá no lá no momento dois quando ele foi lançado né que foi lá em março se não me engano então para mim não não deu diferença talvez por isso eu não tenha percebido nenhuma diferença é significativa aqui no PC até porque para você perceber uma uma diferença usando um NVMe né que você acha que tá ficando lento tem que tá bem ruim para ele para ele para você notar alguma diferença né mas eu recomendo que vocês façam fazer um teste é usando o computador de vocês para ver o que é que tá acontecendo mostrando aqui né segundo eles falando aqui né eles falaram aqui dependendo nela do computador algumas pessoas tiveram algum problema e outras pessoas não tiveram então não é uma coisa que que é que tá pegando todos os PCs por isso acho que talvez eu tenha escapado dessa daqui que bom que eu escapei dessa daqui mas eu espero que vocês também tenham escapado né segundo eles a Microsoft já sabe disso já foi avisado para ela ela já está ciente disso e ela vai tomar uma providência fazer um update ou alguma coisa assim em breve né só não falou quando é que vai ser esse em breve porque a gente tá esperando esse em breve desde março que foi quando deu o primeiro problema ali com a Microsoft né então a gente tá nessa nessa expectativa aí para ver quando é que eles vão resolver isso tá gente então eu recomendo que vocês façam o teste aí no computador de vocês para vocês verem como que tá é como que estão essas velocidades lembrando que para fazer um teste no SSD não esteja com nenhum programa aberto ali no computador não esteja fazendo nada nem para ele não não está sendo usado né eu fiz esse teste aqui enquanto gravo o vídeo aqui para eu dar uma ilustrada para vocês mas o recomendado era que eu fechasse tudo desse um boot no meu PC e aí eu fizesse o teste para ter certeza de como que estão essas velocidades tá bom é faz eu faço o teste aí e olha se tá se tá chegando pelo menos perto com aquilo que é a taxa que o fabricante do seu SSD ou do seu NVMe recomenda né porque ele nunca fica igual tá então ele fala olha esse é esse SSD aqui tem leitura de 7.000 Mega por segundo raramente ele vai chegar nesse 7.000 tá ele vai ficar com seis e e meio seis e trezentos seis e seis e sem ele vai ficar nessa média aí ele não vai ficar sempre com 7.000 mas cair demais também tipo de carpa 3.000 4.000 5.000 aí você já tá tendo um uma perda significativa de performance então é isso que você tem que observar aí no seu PC tá isso passa assim como eu fiz aqui faz um dois três quatro testes e pega uma média para você ter uma base de como que é porque às vezes no primeiro teste ele ele não vai tão bem às vezes no segundo ele não vai tão bem então é bom ter sempre esses testes aí tá bom gente mas eu fico no aguardo de vocês que vocês façam os testes aí e coloque embaixo aqui nos comentários para a gente ver como é que tá acontecendo aí no computador de vocês tá bom gente eu espero né que esse vídeo aqui tenha sido útil para você de alguma maneira e se você for novo aqui no canal aproveite inscreva-se aqui no Sérgio Tec não se esqueça de dar um like no vídeo para dar a força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês e se você já foi um inscrito aqui no canal você quiser e puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal considere a tornar-se um membro aqui do Sérgio Tec eu vou fazer questão de colocar o seu nome a sua foto aqui na tela junto com esse montão de gente bonita aqui que são os membros aqui do canal para mostrar para todo mundo carinho a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec tá bom gente eu posto vídeos aqui no Sérgio Tec quase todos os dias às 11 horas da manhã e espero do fundo do meu coração vendo aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui se Deus quiser amanhã tá bom gente um abraço para todos vocês espero que vocês fiquem muito bem que vocês fiquem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau gente